A TEMON Vamos começar as notícias que formam a retrospectiva do ano de 2016 da TEMON. Obrigado a todos da equipe que estiveram unidos, com foco e determinação em mais um ano de trabalho. Obras contratadas e em andamento. Em um período de definições e mudanças na economia do Brasil, a TEMON teve importantes conquistas. Conseguindo se manter como referência no setor da construção. Entre as obras contratadas e em andamento, vale o destaque para a FOS Seasons. Um empreendimento de 82 mil metros quadrados, de altíssimo padrão e exigência, que confiou a TEMON a instalação dos sistemas de elétrica, hidráulica, vapor e condensado, gás e combate a incêndio. Outro destaque entre as obras em andamento é o projeto Sirius. Um moderníssimo acelerador de partículas que está sendo construído em Campinas, São Paulo. Toda a equipe da TEMON se orgulha dessa contribuição para a pesquisa tecnológica mundial. Obras entregues Toda obra entregue pela TEMON é notícia no segmento da construção. Afinal, a TEMON valoriza a qualidade e excelência. Uma obra entregue em 2016 que é matéria de capa de qualquer jornal é a ampliação da Expo Imigrantes. Localizado em São Paulo, o coração econômico do brasileiro, o empreendimento depois da ampliação, conta agora com o maior estacionamento coberto do Brasil, com 4.500 vagas, além de um total de 100 mil metros quadrados em seu complexo arquitetônico. Capaz de sediar os mais diferentes eventos com a importância condizente com o tamanho desta metrópole. Neste ano, a TEMON também entregou a nova sede da Infoglobo, responsável pelos jornais O Globo e Extra. Seus mais de 27 mil metros quadrados se destacam pela qualidade dos materiais e acabamentos. Possui um sistema automatizado de brizes e um sistema de paredes e teto verdes diferenciados, com belíssimos jardins na cobertura do edifício. 500 grandes da engenharia Uma empresa com uma equipe tão competente e determinada só pode resultar em reconhecimento pelo mercado. Uma grande notícia de 2016 para a TEMON foi a premiação pela revista O Empreiter, no segmento mecânica e elétrica. A TEMON alcançou o oitavo lugar no ranking geral do segmento. Parabéns a todos! Treinamento da equipe Além dos cursos realizados para os cargos de gestão na Fundação Dom Cabral, a TEMON continuou em 2016 com nossa parceria com o Senai, capacitando e atualizando muitos profissionais nos cursos de eletricista e instalador. Foram mais de mil horas de treinamento neste ano. Uma boa notícia para a formação profissional deste pessoal. Equipe que encara desafios é assim. Não tem medo! Enfrenta as adversidades com bril, força de vontade e muita garra. Parabéns a todos da equipe TEMON! As manchetes são todas para vocês! E que venha o ano de 2017 com muitas notícias boas! Música E que venha o ano de 2017 com a FI. A TEMON! A TEMON! A TEMON! A TEMON!